Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base do preview do MK3. O Davi está extremamente estressado, mas eu acho que é porque ele não está computando o bônus do... Ah, agora foi. Agora entrou ali o bônus do restaurante para ele. Não estava entrando o bônus do restaurante, aí o stress dele subiu pra caramba. Agora a gente já tem gênero mecatrônico na base, mas temos um problema. Está acabando a alga. Eu sei que tem bastante alga aqui, mas eu preciso fazer logo meu sistema de geração de oxigênio. Senão vai dar muito ruim aqui a situação. Eu vou manter essas máquinas de gelo aqui e vou fazer o seguinte, eu vou descer esse bloco aqui um para baixo. Quero fazer diferente. Eu vou colocar que a saída do cano última seja aqui. Para eles continuarem fazendo gelo aqui, só quando a água chegar nessa altura aqui parar de produzir água. E a gente está conseguindo resfriar bastante. Opa, está no lugar errado aqui. Está conseguindo resfriar bastante a água. A água aqui já está a 17 graus nessa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cancelar essa parte que eu fiz aqui. Vou fazer o sistema de geração de oxigênio aqui nessa área. Vamos lá, bloco adiabático. 3 de altura. 3 de altura ou 4? 4 de altura. Vou fazer com a bomba por cima. Aí, vou fazer assim. Então são 3 bombas em cima, 3 bombas embaixo. Eletrolítica. Enquanto eu for fazendo essas coisas aqui, eu vou usando a alga que tem disponível. Por enquanto eu tenho 2,5 toneladas. Ainda tenho mais para pegar aqui. Tem mais alga para pegar aqui nessa área aqui. Onde mais? Tem mais alga para pegar aqui. Como é que eu posso fazer para essa água aqui já ir resfriando? Eu posso já usar o sistema de logística que eu tenho engenheiro mecatrônico. Eu estou obrigado a usar 2 aqui. Eu não queria. Se for para usar 2, usar usando o passo máximo aqui. Aí, vou colocar aqui no meio. E... Carregadorzinho. E trilhos. Tem que fazer o trilho de ferro. Ele vai sair daqui. E... Tem que terminar em uma saída. Tem que terminar em um receptáculo ou no liberador aqui, né? Vamos ver, inclusive, se ele pode ser construído dentro d'água. É uma dúvida que eu fiquei. Tudo isso tem que ser ligado na energia. Caramba, para construir as bombas ali eu vou ter que fazer a escada. Aqui ele alcança essa. E aqui ele alcança essa. Mas essa do meio não vão alcançar. Eu sou obrigado a quebrar um bloco aqui para conseguir construir a bomba do meio. E a alga subiu para 4.300. Vamos ver se vai entrar algum duplicante aqui. Eu estou precisando de mais duplicante na base. Aprendizado 5. Agricultura. Mas também esses duplicantes que vem aqui. Fica difícil, né? Ok. Ó, o stress baixou. Ninguém doente até o momento. Deixa eu abrir essa parte aqui. Essa água cai mesmo. Tome germe. Mais carvão para pegar aqui. Carvão não vai ser problema, né? Carvão a gente está bem tranquilo aqui. Vai dar para torrar carvão até umas horas. Até eu chegar lá no petróleo. Provavelmente eu vou descer para o petróleo por aqui, ó. Já deixei até a porta preparada ali. Olha, já limparam a base inteira. Está tudo aqui, ó. Só tem água poluída agora, né? Mas aí já limparam a base inteira. Está tudo aqui, ó. Estão aqui as coisas. Passaram tudo para um lugar só. Tem um nullificador ali esperando a gente. Vamos construir toda essa área aqui. Vamos já começar a passar. Eu precisaria deixar pelo menos dois espaços, né? Entre cada... Fazendo besteira aqui. Será que eu vou tirar a tubulação dali com aquele espaço minúsculo que eu deixei? Os dois do meio era para ter deixado. Pela eletrolítica. Aí dois espaços. Dois espaços. Então já vai dar ruim para fazer aqui porque não vai dar ruim não. É porque tem uma escada aqui. Aí, beleza. Já melhora a situação um pouco. Ixi, tem uma estrutura bem aqui. Não lembro de ter visto isso. Fumarola. Ah, lembro sim. Lembrei. Espera. Essa fumarola ela pode ajudar a gente. No meio da base assim. Não dá nada e lá. Vou só colocar alguém aqui com prioridade alta em construção. Porque senão eles praticamente não fazem nada. Eu tenho pontos para distribuir, né? Eu tenho dois pontos com o Davi. Deixa eu ver. O Davi não pode construir, mas ele pode cavar. Vou colocar ele para escavar Absalito. Para ele ajudar. Caso seja necessário. O Sérgio. Ele já pode ser arquiteto sênior ou engenheiro. Aquele engenheiro que dá o bônus de agilidade. Trocar o chapéuzinho, né? O chapéuzinho mais... Mais nervoso. Médico. Trocar o chapéu do encanador, né? Dinheiro de traje. Mineiro experiente. Aí. Agora eles vão até o quadro de trabalho. Está para trocar o chapéu. Eles não estavam indo. Pesquisa está parada. Eu tenho 4186 de alga. Alga vai dar. Eu acho até que eu consegui finalizar. Essa parte aqui. Por enquanto, para abastecer. A parte da geração de oxigênio. Eu vou usar. Essa água aqui. E agora nós temos um problema aqui. Para estocar o hidrogênio. Para fazer o sistema de filtragem aqui. Porque... Eu venho aqui. Fazer primeiro com tubulação normal. Sobe aqui. É o mesmo esquema que eu estava fazendo na live. Só que com uma quantidade menor, né? Sobe aqui. Sobe aqui. Opa. Opa. Perfeito. E aqui. Provavelmente eles não vão conseguir construir aqui se eu não fizer um buraco aqui no chão. E aqui também, pelo visto. Preciso de mais metal refinado. Eu tenho ferro. Eu tenho cobre. Eu tenho bastante. Vou usar cobre então. Vou fazer umas 2,5 toneladas aqui para... Beleza. Preciso de mais duplicantes. Como é que está a pesquisa? Por enquanto eu não estou precisando de nada não. Deixa eu ver. Eu não sei. Nem se eu vou fazer mais o resfriador aquático. Depois eu tenho que ir para o debug e testar esses números aí. Da maneira correta. Vou colocar as portas aqui. Controlar o acesso. O que mais? Está tudo certo. Estou fazendo os cabos para fazer a parte de energia. Aqui eu vou fazer os filtros. E aí que faltou uma pesquisa aqui. Ah, estou fazendo agora. Não, na verdade é essa pesquisa aqui que eu preciso. Depois eu faço essa. Espera, mas eles não fecharam aqui embaixo. Não acelerada. Muito devagar. A alga, você vira as costas, caiu uma tonelada. E pegar aqui, olha. De jeito não. Bom que já pegamos. Ervão também. Pronto. O que faltou aqui. O sistema de oxigênio aqui vai ter que sair na correria. Queria começar a já dar cabo desse... De oxicarbona aqui, né? Eu não tenho lugar para jogar minha água poluída ainda. Também preciso disso. Aqui vai ser banheiro. Aqui vai ser chuveiro. Eu preciso de 4 de altura. Também deveria ter uma sala para os chuveiros. Mudar a arte do chuveiro é impressão minha. Seis banheiros. Seis banheiros. Seis duplicantes. Beleza. Perdeu acesso aqui a essas coisas, algo eu vou subir para 6 toneladas. Tá pronto, vou terminar a pesquisa para continuar. Porcaria dessa água poluída dos dois lados, vou subir só por aqui. Aqui vai ter dois de altura. E a comida, hein? E a comida até umas horas. Larissa. Deixa eu ver. Não, vou pegar a comida. Tem que nascer. Libera um rango aí. Quanto ferro? Caramba! Vou terminar o sistema de oxigênio, senão não consegui fazer nada, nada, nada. Carvão 7.9 toneladas. Germe até umas horas. Vou cobrir o que é essa fumarope, só ver se ela vai me ajudar. Pfff, dióxido de carbono. Que porcaria! Eu vou fazer aqui com 4 de altura, pode ser. Coloca de abate. O que é que você está fazendo assim agora usando bugzinho para estocar hidrogênio e oxigênio? gênero? Cara, por dois motivos, tá? O primeiro, que eu não preciso provar mais nada pra ninguém no jogo, tá? Tipo, todo mundo sabe que eu sei jogar sem fazer esse tipo de coisa. Na verdade, são três motivos, né? O primeiro motivo, na verdade, é lag, né? O primeiro motivo é lag, tá? Pra diminuir aí o lag no jogo. O segundo motivo é que eu não preciso provar nada pra ninguém. E o terceiro é que, meu, já faz o que? Faz quanto tempo que o jogo tá aí, mano? E eu jogo One? Eu jogo desde junho do ano passado. Eu jogo One. Desde junho de 2018, né? Antes disso, bem antes disso, já tinha esses glitches no jogo e, meu, nem aparecem patch notes que vai ser corrigido, não aparece nada, não aparece em lugar nenhum e vão mexer nisso, tá? Então, meu, os caras já passaram a considerar isso uma mecânica do jogo, porque eles não consideram isso um glitch, os desenvolvedores não consideram isso um glitch. Então, meu amigo, não posso fazer nada, paciência pra quem não gosta, tá? Porque, meu, facilita bastante o jogo pra mim, tá? Minhas bases são sempre muito grandes, então, me perdoe aí quem não gosta de glitch, porque nem os desenvolvedores consideram como glitch, tá? Porque se fosse considerado, já teria sido corrigido, assim como outros já foram, tá? Outros glitches já foram corrigidos e você vai ficar preso só que eu sei. Não, não vai mais. Minua pesquisa? Caramba, não tô... Ah, tá, não tem música, né? Quando tira a música do jogo, não tem a musiquinha da pesquisa. Agora no encanamento, beleza. Acelera e vamos fazer aqui a parte do tratamento desse sensor de elemento. Pra que lado que é agora? aqui. E um aqui. E um aqui. Tá fazendo besteira? Não. Se não, eu vou conseguir dar a volta aqui, se não, eu não vou conseguir dar a volta e tirar daqui. Então, essa altura aqui tá errada. Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Vai um interrompedor. tecnicamente iria o outro aqui. Pra cada interrompedor teria que ter uma válvula de gás. nessa distância. Então tá errado. Tá errado essa altura aqui. Vamos lá, gente. Dá uma prioridade aqui. Nessa área aqui, por favor. esse aqui continua aqui. Continua aqui. Continua aqui. Todos da esquerda. Perda. Pula um e vai outro. É isso mesmo. Aí é um aqui. Um aqui. E um aqui. Um aqui. Espero que eu esteja fazendo certo. Um aqui. Uma válvula de gás. Uma válvula de gás. Uma válvula de gás. É isso. E a próxima válvula de gás. Válvula não. Interrompedor. Único problema aqui. É como é que eu vou tirar. Fazer a válvula pro outro lado. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Cancela tudo. Faz do zero. O sensor de elemento aqui. O problema é o do meio, né? Se eu fizer pra fora aqui. Esse aqui eu tenho que fazer pra dentro. Então esse aqui eu sou obrigado a fazer pra dentro também. Ou eu posso colocar ele um bloco pra cima. Me enrolei agora, hein? Agora eu me enrolei. Ou eu posso... Pera aí. Como vai passar a tubulação por aqui, eu só preciso de três filtros. Os três filtros mais importantes são os três filtros da bomba de cima. Que vão puxar bastante hidrogênio. São essas três bombas. Essas bombas aqui, quase nunca vão puxar hidrogênio. Essas bombas aqui. Então eu posso só usar... Posso fazer só um lado só, pô. Circulação. Passa direto. Passa direto. Passa direto. Perfeito. É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui passa direto. Passa direto. Não. É, é isso mesmo. Cadê a tubulação? Essa daqui, essa aqui. Essa daqui, essa aqui. Essa daqui, essa aqui. Essa aqui, beleza. Ah, tá. Essa daqui, essa aqui. São três. Como é que tá a alga? Sete toneladas. Perfeito. Dá pra gente brincar ainda bastante. Uma válvula em cada um. Aí a tubulação. Sai daqui, entra aqui. Sai daqui. Dá até pra fazer maior. Pra ter um controle melhor. E a saída do hidrogênio é pra cá. É isso mesmo. Aqui pra cá. Aqui pra cá. Assim. Mano, vai ficar muito bom. Faltou aqui, né? Tá aí. Hidrogênio. Faltou a saída do hidrogênio desse aqui, né? Isso. Hidrogênio, 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 oxigênio, oxigênio, oxigênio. Tem um tubo a mais aqui nessa bagaça. Tá errado aqui. Hidrogênio, 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 oxigênio, oxigênio, oxigênio. Não. Tá certo. Tá certo. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, é que tem o tubo que vem direto lá de baixo de oxigênio, né? Um, dois, três. Tá certo. Tá certo. E aí se passar hidrogênio, eu vou fazer pontos aqui, ó. E aí ele vai plugar nesse hidrogênio do lado de lá. Então a altura tava certa aí, tá vendo? Já ia fazer besteira. Já ia perder espaço já. Vou tirar isso aqui dessa altura. Não, calma aí. Tô querendo fazer aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que presta aqui. Eles já construíram tudo já. Eu tô... Não cuido demais. Olha aqui, ó. Caramba, Narcolepte, Carol. Mas eu preciso de mais um duplicante. E ela tem bons atributos. Deixa eu ver quem é que vai ser a Carol aqui. É... Deixa eu ver... Cadê? Meus comentários aqui. A Sarah, se eu não me engano, tinha feito um comentário. É a Sarah Collin. Seja bem-vinda, Sarah. Você é uma dorminhoca. Tá impressa. Perfeito. Ó, todo mundo ocioso já. Só vão construir aqui quando eu fizer o chão. Bom, não preciso ter pressa de fazer o chão. Porque ainda tem muita coisa pra ligar aqui. Nessa área, principalmente em relação... Automação. Não, não preciso de automação aqui. E aqui é liquidificável, né? Gelo. Posso até permitir o manual. Aí vai passar aqui por... Olha lá. Olha o gelinho. Olha o gelo perdendo temperatura e passando pra água. Vai sumir, ó. Cadê? Não sumiu ainda? Sumiu, já sumiu. E agora sim essa água vai resfriar. Olha lá. Perfeito. Aí, voltou a trabalhar aqui. Ótimo. Ótimo. E aqui agora vamos finalizar a parte aqui dos cabos. Perfeito. Bom, vou ficar por aqui porque se a gente continuar vai se estender demais. Aí eu continuo o sistema no próximo episódio, beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.